Hoje eu estou aqui com alguns parceiros, alguns parceiros que são para mim pessoas essenciais. Eu me refiro ao Patrus e ao Hélio Costa. O Hélio Costa é um companheiro que foi ministro do presidente Lula, que demonstrou a sua capacidade, é um companheiro que tem seu destino ligado ao destino de Minas Gerais e dos mineiros. Que por isso eu tenho certeza que com ele eu vou ter uma parceria especial. Eu e o Hélio vamos dar a Minas Gerais o que Minas Gerais merece. Dar a Zona da Mata, atenção, que a Zona da Mata merece. E nós dois assumimos aqui esse compromisso. Esse compromisso de desenvolvimento, de emprego, de educação, de saúde, de segurança para Minas Gerais. E eu tenho aqui um companheiro especial. Um companheiro da qualidade do Patrus. Do espírito público do Patrus. Da dignidade e da interesa do Patrus. E tenho certeza que o Patrus, que foi responsável pelo programa social, por todos os programas sociais do presidente Lula, que aqui em Minas Gerais foi quem cuidou dos pobres, das crianças e dos jovens, eu tenho certeza que essa parceria, essa dupla, governo federal, Patrus vice, Hélio governador, vai mudar Minas Gerais. Mas eu queria falar para vocês também dos senadores. Eu tenho aqui um companheiro meu de mocidade. Não posso dizer quantos anos, mas eu e o Fernando fomos colegas. Ele é um pouco mais velho do que eu. Ele diz que não é mais velho do que eu, mas é. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu conheço o Pimentel. O Pimentel será um grande representante de Minas Gerais. Será um representante de cada cidade, de cada município. E daqui da zona da mata. O Pimentel tem visão de futuro. Por isso, o Pimentel tem propostas de desenvolvimento, de melhoria de vida para a população mineira. Por isso, eu preciso do Pimentel no Senado para me ajudar a melhorar a situação do país e de Minas Gerais. Preciso também do meu querido companheiro Zito. Esse companheiro que também vai dar a sua contribuição, eleito senador. Agora, eu queria falar umas coisas para vocês. Nós vivemos um momento muito difícil, mas também um momento muito fácil. É difícil e é fácil ao mesmo tempo. Qual é a dificuldade? É que, diante da eleição, aqueles que temem perder a eleição no voto, utilizam de mecanismos e utilizam de calúnias e falsidades. Por isso, é importante que vocês estejam atentos e percebam que isso sempre acontece 15 dias antes da eleição. Quando o Lula foi candidato em 2002, o presidente Lula foi sempre cercado de afirmações do seguinte tipo. Olha, se o Lula foi eleito, o Brasil vai parar. Olha, se o Lula foi eleito, vai ser o caos. E aí eu pergunto para vocês, foi um caos? Não! O Brasil cresceu? Cresceu! Criou 10 milhões de empregos? Não! Criou 14 milhões! Naquela época, a gente disse, não tem problema. Nós vamos enfrentar essas calúnias e essa história do caos com a esperança nas nossas mãos. Hoje, além da esperança, a gente tem para enfrentar eles. O Bolsa Família, o ProUni, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, o Saneamento. Nós temos as escolas técnicas, as universidades. Agora, agora a história é outra. Por isso que a dificuldade vira facilidade. Nós temos muitos instrumentos para combater essa tentativa de criar o medo e a desesperança. Porque nós temos esperança no coração, temos força pelo que fizemos e temos fé no futuro. E ainda quero dizer uma última coisa. Dizem, ah, mas uma mulher pode ser presidente? E aí, eu ouço as vozes de vocês. E essas vozes me dão força para afirmar uma mulher pode sim ser presidente da República. O presidente Lula sempre me ensinou uma coisa. O presidente Lula diz o seguinte... O presidente Lula diz o seguinte... O presidente Lula me ensinou uma coisa. O presidente Lula me ensinou uma coisa. que não é difícil governar até que é fácil. Sabe o que é difícil? O difícil é ter aquela força aqui dentro que faz com que a gente não governe só, que a gente cuide do povo, cuide do povo. E o presidente está me dando essa missão, cuidar do povo brasileiro. Vocês podem ter certeza que eu vou seguir o caminho do presidente Lula, eu vou cuidar do povo brasileiro. Como uma mãe e agora uma avó cuida dos seus filhos e dos seus netos, olhando aqueles que mais precisam, mas olhando também todos os outros. Eu queria dizer para vocês que é uma imensa alegria ter esse encontro com vocês e estou certa que no dia 3 de outubro, nós todos nas urnas, vamos eleger a primeira presidente mulher desse país.